Desafio da Família Five! Quem é o mais brincalhão? Quem se acha mais? Quem se acha mais? Quem é o mais vaidoso? Mais vaidoso? Tá, vaidosa! Quem é o mais barrigento? Mais barrigento? Tá a ver, né? Quem come mais? Quem come mais? Ah, tá bem! Ah, depois? Outro? Quem é o mais estressado? Quem é o mais estressado? Quem dorme mais? Quem dorme mais? Quem não gosta de tomar banho é mais problemático. Ele cheirou bem! Depois? Quem é o mais distraído? Mais distraído? Mais distraído? Mãe! Quem seria preso? Quem seria preso? Ok, depois? Quem é o mais estressado? Quem é o mais estressado? Quem é o mais preguiçoso? Quem é o mais disposto? Quem é o mais carinhoso? Quem é o mais tímido? Quem é o mais irritante? Quem é o mais distraído? Mais! Quem é o mais vaidoso? Quem é o mais ligado em redes sociais? Quem é o mais criativo? Quem é menos desapegado às coisas? Quem come mais? Quem fala mais? Quence! 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 Quence!